E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido O meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez Obrigado por cuidar do meu coração 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 Obrigado por cuidar do meu coração